Meu Deus, o que aconteceu com a Green Hill, galera? Meu Deus Meu joystick bugou aqui, mano Ui! Era de tsunami! Meu Deus, era de tsunami! Todo mundo morreu na Green Hill, ei, que Green Hill feliz! Aê, Green Hill feliz! Eu tô aqui com o Antônio, galera, vou pular em cima da cabeça dele Meu Deus Ficou bugado aqui, mano Tira nele Ué Eeeeeee, galera Chegou o palhaço Cadê? Happy, happy, happy Tá ali, tá ali Eu já vi, eu já vi Atira nele, atira nele, atira nele Não, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali Nossa, a música da Green Hill começa até a ficar parada, amei Caraca, velho Não é hora de ganhar de bicho Tá tirando nele Todo mundo tá tirando nele pra ele morrer A Green Hill ficou triste A Green Hill alegre, mas ficou triste Ué, carrapicho O ar dele bugou, galera Já volto Ô, carrapicho O que que aconteceu com o mapa? Que tá tudo destruído aqui Meu Deus É o Eggman Ai, meu Deus do céu Santo Cristo amado Só podia ser ele na Green Hill, mano É do Sonic Prococo, fiquei sem minha rua de geleta Eu volto Ai, ai, ai Sai de mim Sai de mim, Eggman Os mísseis do Eggman, mano Ai, ai Para, para Fiquei protegido aqui Corre, velho É a mesma maneira Tá Ai, música linda da Green Hill Vou comprar mais coisas aqui no shopping Não, eu não vou comprar mais A Green Hill tá toda cagada aqui Ei, Antônio Antônio Eu tenho um negócio da hora aqui, ó Vem pra onde eu tô Cadê? Ó Onde é que tá o quê? Um X-Burger Meu Deus Pega Pega esse negócio É muito bom Olha pros anéis Você tem que pular nele É muito bom ele Eles dão bônus Tenta pegar ele Ó, vou pegar esse daqui, ó Vai seguindo seu anéis O que você quer pegar Nos anéis que eu vou cair Só tipo pontos Aí se você pegar ele Ele te dá negócio extra Só tem isso na Green Hill Ai Tipo bônus do Sonic Tipo bônus do Sonic mesmo Eu jurava que era pra fugir, velho É pra fugir É pra pegar ele Que dão bônus Aí eu vou pegar mais um Peguei outro Meu Deus Eu tô pegando bastante aqui, mano Eu avendo que tá aqui Eu não tô ganhando nada Porque eu só quero pra desviar Mano, meu Deus do céu Que bosta, velho Eu quero ver quantos bônus Eu vou ganhar no final Ah, não A menina vai igual a caixinha Eita, prela Dá uma trava Dá pra fazer você Porque eu não perdi nenhum anel Mãe, Antônia Acho que você nem notou que eu tenho Ó Aqui, ó É daqui Ai, meu Deus Deixa eu ver Sim, ó Deixa eu passar Vou botar muito nao Aqui, ó Aqui, ó Tá aqui com um negócio especial Sim, tô aqui Tô com o hambúrguer Tá aqui o hambúrguer não Meu Deus Que da hora, mano Nossa, essa música do Sonic Que não fala Não tô vendo nada Tá mudando o mapa Aí Esse mapa é muito bom Já vou ir no shopping aqui Comprar mais coisa Eu vou também comprar Um negócio Eu só vou comprar coisa que é pra engordar Comprei a Coca-Cola aqui Nossa, se desce pra comprar um milkshake Aqui, meu kit Kit sobrevente Um hambúrguer e uma Coca-Cola Coca-Cola Hum, fica boa, hein? Hum, fica boa, hein? Hum, queres burguer Caraca, Coca-Cola recupera 10 Um hambúrguer só recupera 4 Caraca, que legal E aí da Coca-Cola mais caraca Caraca, a muscula de anime Caraca, que legal E aí, tem que ter muito um drill Legal Que legal Menininha com a molinha Cuidado com qualquer bomba Nossa, meteoro caindo ali do fundo Meu Deus Cuidado Que tinha medo de copyright Sim, eu jogo Roblox É Fica uma bosta sem graça Mas aí É pra eu não levar strike Nossa Mano Rapidão, velho Esse Olha aqui Apareceu aquele trocho vermelho Na minha pele de novo Botei o jointinho que default Que não buga Tô de boas aqui Vou afastar um pouco a câmera Meu Deus Antônio Cuidado com o negócio vermelho Tô de boas Eu tô de boas Já que eu tô Ó, vou até comer o meu hambúrguer aqui Eu vou se encontrar os vermelhos Mano Se fosse a Andine Eu vou esperar até vir a Andine Galera Chegou o Robotnik aqui, ó Uma maquininha dele Cuidado que vai cair míssil Vai cair os míssil aí Vai todo mundo morrer Ai Ai, cuidado Cuidado Meu, morreu um monte de gente ali Vai recuperar a vida Eu vou recuperar a vida Eu morri tudo Eu morri também Coca-Cola 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 Não, o hambúrguer é melhor O hambúrguer é melhor O hambúrguer é melhor Comeu o hambúrguer Comeu o hambúrguer, menino Comeu o hambúrguer pra não morrer Ai Tô aqui com o energético Ai, ai O energético deixou você mais rápido Aê, sobrevivi Eba Posso comprar mais uma coisa Eu acho Meu Deus, galera De novo veio o Eggman E o meu joystick bugou Descara Tá me tirando, meu Ih, dá um descindo, juregui Não, não Jurega do caramba Eu tô vivo Eu tô vivo Eu tô vivo Eu tô pulando A flecha me acertou Meu Deus, sobe na torre Sobe na torre Sobe na torre Ai Comecei hambúrguer, menino Comeu o hambúrguer Comeu o hambúrguer Ah, é, sobrevivi Meu Deus Eu achei que era outro Minigame do Robô Chinique Que era pra desviar Mas não Era aquele clássico Eu tô com a vida cheia Tá Eu vou comprar mais uma coisa Pra eu ficar gordo Milkshake Hum, delícia Bombardeiros Bombardeiros Protege na casa, meu filho Eu não posso nem Comprar os meus jogos Godogo Meus memes Divido Meu Deus Não me protegi aqui Dentro da casa, galera Tem bombardeio por aí Ei, galera Vou invadir um experimento Com a gente Fiquei preso aqui Nessa desgrava Ai, onde é que tá? I Aperte o botão Eu não consigo Sai daqui Como é que eu vou Onde é que é o botão? É no centro Ah, mano Eu fiquei preso Pelo menos Eu respawnei, mano Meu Deus O botão malvito Ali O botão ali Tá ali Tô no botão Eu vou apertar Esse botão Apertei Eu tô no botão Não lembra que eu já morri O botão Esse botão Meu Deus Teu cara lançando Shurikens aqui Cuidado aí, né? Isso mata Ih, vai ter Hum O botão Nossa, tem bastante BR Muitas partidas aqui Tá, puta Tá, puta Tem um cara dando um tiro de 12 Cuidado, é muito tiro Ai, ai, vamos Ai, ai, vamos Vou pra casa, velho Caraca, você tem as linhas de slime Chupa da roupa Chupa da roupa Ai, não Meu Deus Começou o Apocalipse dos Menes E já veio o Armin Vai dar merda Vai dar merda Mano, ferrou o Epikiduck Ferrou Ah, mano O Epikiduck Que para de bugar É esse pato web É um pato web É um petikiduck Sobe numa torre Pra evitar esse pato Meu Deus Corre É um pato É um pato dono De lá de pio web, gente Não, eu sou um patinho De borracha mesmo Caraca, ele é gigante, velho Ele tá em barriga Por isso que é patinho De burraça Ele é patinho de borracha Que mata todo mundo Caraca, galera Vai matar o patinho, pô Pra quem acredita Tá assim Nossa, se vê Ai, já deu a chimete de silver E aí Tá, deixa eu ver se dá Boa, sai Ferrou Eu vou comprar uma arminha logo Comprar uma arminha de slime Que pelo menos presta Agora volto Espera aí Deixa eu arrebentar Zumbi de gante Ferrou Atira no zumbi Atira nele Zumbi de gante Ele tá vomitando E você morreu Mata o zumbi gigante Mata ele Galera Mata ele Vinguei meu amigo Carpicho Bora Eu tenho arma de slime Eu tenho arma de slime Tô atirando nele Tá tirando Tá funcionando não Essa porra Acho que tá funcionando Não tô vendo Mas ela me ama merda Meu Deus A gente vai matar Matamos o zumbi gigante Boa, galera Ainda a gente ganha A moeda extra Quando a gente mata Boa Boa E eu sou rank Nossa Ponte XP Eu já ganhei Toca aqui com a minha amiga Pra ficar atirando Corre das bombas Corre das bombas As bombas vão ficar caindo Você tem que correr Ai caramba Ai caramba Ai Meu Deus É muita bomba Não sei o que fazer Só tem uma coisa A fazer Correr E rezar Pra você Proibir É isso A única coisa Que dá pra fazer Esse negócio Tem mais Tempestade de raio Já lascou tudo Tempestade de raio Se proteja Meu Deus Eu tô aqui Com o cavaleiro Ai Tempestade de raio Que louco Vai no cavaleiro Aqui Meu Deus Tô cheio de bip Aqui Tá cheio de bip Aqui Tô com os bip Tudo aqui Mais outro bip Meu Deus Mas galera Tem uns robux Pra comprar isso Meu Deus Galera Deve ser muito mal Não Enquanto isso Eu estou de boas Nas lagoas Meu celular Desligou Por alta temperatura Bom galera Eu vou deixando Vídeo por aqui Sério Se vocês tenham gostado Eu joguei um game Muito bom De deslacionar As turas Com meu amigo Antônio Carrapicho Grande Carrapicho Meu Deus E caramba E meu perfil Caraca Aí voltei Pronto Meu nick no Roblox É Mike520S Já tenho alguns amigos Mesmo que eu Andei fazendo Jogando mesmo Com a galera Aí ó Tente amigo da hora E bom galera Deixa o like Se inscreve Pra pôr o canal Até mais E fui Tente amigo Tente amigo Tente amigo Tchau!